Luciana teve a casa queimada pelo ex-companheiro por causa de ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento. Ele foi capaz de fazer isso comigo e não pensou comigo, pensou mais outras duas pessoas. Luciana é mais um número nas estatísticas de violência contra a mulher. Agressões que muitas vezes começam com ameaças e xingamentos e podem ser tão destrutivas quanto uma agressão física. Começa com uma violência verbal, com xingamentos, com ironia, com brigas, com aumento de tons de voz. Elas adoecem, elas realmente têm problemas para se alimentar, elas deixam de fluir a vida, fazer coisas que gostam, hábitos, hobbies, para poder evitar o desgaste. Ah, eu sei que se eu sair ele não vai gostar. Ah, eu sei que se eu for na academia ele não vai aceitar. Então elas vão deixando de fazer práticas que para elas eram prazerosas, eram lúdicas, eram muitas vezes saudáveis. E isso, esse tolimento vai causando a elas uma diminuição da autoestima, vai causando a elas problemas de saúde, problemas de insônia, problemas digestivos. Você ficar o tempo todo contrariado, isso é muito difícil, é muito desgastante física e emocionalmente. Na semana passada, o Senado aprovou por unanimidade um projeto de lei que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, com punição de seis meses a dois anos de prisão e multa. A proposta já foi aprovada pela Câmara e seguiu para a sanção do presidente. Segundo o texto do projeto de lei, a violência psicológica contra a mulher consiste em causar dano emocional que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento e também se refere a atitudes que controlem as ações, o comportamento, as crenças e as decisões da mulher mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica dela. A Delegacia da Mulher em Goiânia registrou no mês de maio 233 ocorrências de ameaças e injúria contra mulheres. Para a delegada, a mudança na lei vai ser importante para estimular a denúncia e ajudar a tipificar crimes antes difíceis de serem classificados e até punidos. E quando você questiona às vezes a vítima sobre como aconteceu, qual foi a forma, é muito difícil, é muito tênue você descrever aquela situação e amoldar a um tipo penal que não existia. Para essa advogada, a nova lei também é importante para aumentar a pena do crime de lesão corporal. Vai fazer parte do código penal, vai alterar a lei Maria da Penha e o Brasil também avança na campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, tanto psicológica quanto física. Aعت-se como um grupo penal, vai alterar a lei Maria da Penha e o Brasil também avançaga na campanha do crime da Penha e o Brasil também. Obrigado.